Equipe Águia 1 Cinco, cinco Cinco folha painel Caiu, cinco folha painel da Águia 1 Filma aqui, Bira Aqui no campo do Curitinho Não adianta mais ir para a cinta, deve que já subiu lá a maçã dele Ah, já subiu Aí, ó, ó, se ele chorar, se ele chorar, cê sai para trás, hein Cê puxa para trás, hein Aí, mole, capricha, hein, mole Os cavaleiros tiram o chão para o Supercom, cuidado com o chão E aí, mole, capricha, hein, você tá ajudando, ela não Vem com painel Vem com painel, vem com painel Vem com painel, ó, escupem o painel Vem com painel Vem com painel Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Segura hein? Até virou o problema E aí E aí